Olá, que tal? Tudo bem? É, já estamos no clima da sétima cúpula das Américas, até falando em espanhol. E aqui no centro de convenções, a Tlapa, estão sendo feitos os últimos preparativos para o encontro que ocorre nesta sexta e sábado aqui na capital panamenha. É deste local que os jornalistas vão acompanhar tudo o que vai ser discutido no encontro. E também as visões, as opiniões dos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. O movimento aqui ainda é pequeno, deve aumentar bastante nesta sexta e no sábado. Os jornalistas estão em outro ponto na cidade panamenha, onde está ocorrendo o Foro Empresarial das Américas, que é uma das atividades ligadas à sétima cúpula das Américas, aqui na cidade do Panamá.